Oi meu povo, tudo bem? Tá mudando tudo, tá mudando tudo. Olha aí, cadê a grade que tava aqui? A caixa de ar-condicionado. Cadê a janela? Não tem mais. Sabe como é que é esse beco aqui? Dá só uma olhada. E agora como é que tá? Tá mudando muito, hein? Pois é, exatamente dessa parte que a gente vai tratar no tema de hoje. Por quê? Porque o projeto Arroba Tardim de Casa, a cada dia que passa, mais parceiros vem chegando. E hoje eu tenho orgulho de anunciar o primeiro parceiro da casa que tem muito a ver com esse buraco enorme que tá aqui. É a construtora? Não. Vocês vão entender por quê. Porque as grades se foram, as janelas se foram. Será que a gente tá seguro? Vamos seguros demais. Primeiro com a segurança de Deus e segundo com a proteção da calma. Eu vou falar agora. Roda! Ele foi a primeira pessoa a saber do projeto. Isso logo no início. E ele é CEO da primeira empresa a apoiar o projeto Tardim em Casa. Senhoras e senhores, um velho conhecido aqui do canal, Jaime Fortunato, da World TI. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, irmão. Antes de mais nada, eu quero te agradecer por comprar a ideia. Agradecer por ser o primeiro patrocinador aqui da casa. Jaime, eu quero saber de você o que vai ser feito aqui na casa. Qual é o patrocínio da World TI? Onde que a World TI vai atuar aqui dentro da casa? Ronan, a World TI, ela entende de infraestrutura. Infraestrutura tecnológica e infraestrutura de segurança, né? A gente vai trabalhar toda a parte de cabeamento de dados e voz. Todo interligado com fibra ótica, é isso? Isso, todo interligado com fibra ótica que vai te dar uma segurança aí de velocidade e de demanda de sair pra nuvem aí. Excelente. Do mais rápido que qualquer outra coisa. Muito mais rápido. Dá muita, muita diferença, Jaime? Grande, grande. Vamos lá dizer, hoje a gente não tem como medir até onde a fibra ótica vai poder chegar. Então ela tá pronta pra qualquer coisa. Tá pronta pra qualquer coisa. Entendi. Então tudo isso aí vai ter uma velocidade e a gente vai trabalhar muito mais tranquilo que se fosse, por exemplo, só no cabo, aquele cabo tradicional, azulzinho de internet, né? Isso. Aquele cabo que a gente chama, o azulzinho, você fala, acho que é a categoria 5. A gente já trabalha com a categoria 6, que tem 10 vezes a velocidade do categoria 5, mas a fibra ótica, meu amigo, a gente não tem como mensurar hoje. A gente tá sentando um carro 1.0 pra uma Ferrari, mais ou menos isso. Certeza. Tá certo. Mas o que, Jaime, que vem por aí? O que a gente pode esperar? Na parte de segurança. Para, 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 para. Na parte de segurança. Deixa eu colocar na tela aqui o que o inscrito perguntou. Porque é o seguinte, eu já mostrei que as grades estão indo embora, não vão ter grades mais. E o pessoal disse, ué, se tinha muita grade é porque o local é perigoso. Você vai ficar sem grade? Eu falei, é, o OTI vai resolver. A gente vai resolver toda a parte de CFTV da empresa. O que é o CFTV? Vamos monitorar a casa com câmeras de segurança, com alta tecnologia, a tecnologia de acesso, a tecnologia da parte de movimento, a tecnologia PUE, tudo que tem de mais moderno. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou separar isso, Jaime, vamos lá. Aquelas câmeras que a gente vê vai ter na casa, certo? Isso. Aí você fala controle de acesso, assim, como? É aquele que a gente já mostrou, opa, a pessoa chega, bota o rosto, entra, vê um vídeo porteiro do lado de dentro, é mais ou menos isso? Isso, tudo isso. Agora, aquelas que a gente já mostrou no Papo Seguro, aquela cerca virtual, vai ter aqui também? Vai ter, já ouvi falar que vai ter uma piscina, a gente vai controlar isso aí também, nos ambientes, o estacionamento lá na frente vai estar controlado. Ou seja, alguém parou o carro na frente, a gente já sabe quem parou, já chegou uma notificação no telefone, é mais ou menos isso? Já chegou a notificação e vai ter também telas aqui dentro para vocês verem e também lá dentro da ordem no monitoramento. E aquela coisa, se eu não estiver em casa, o carteiro chegar aí, nunca morei em casa, nunca tive um escritório assim, como é que a gente vai fazer? Você vai receber a mensagem, a imagem dele, tudo isso pelo celular. Aonde que eu estiver então, eu posso atender? Atender, abrir a porta, alguém chegar antes. Isso vai ter na casa? Tudo vai ter na casa. Entendi. Então, e essa coisa de cerca elétrica e serpentina, isso não vai ter não? Vai depender da entrada, porque vamos lá dizer, na frente vai ter o arquiteto que vai ver como é que a gente vai poder... Depende do projeto então? Depende do projeto e como a gente vai fazer. Mas pela tecnologia que você estava me falando, às vezes a cerca elétrica nem é preciso usar, é isso? Nem é preciso. Depende da cerca elétrica e também do teu layout dentro da casa, como é que vai ficar, para ser que uma cerca elétrica não fique legal, a gente coloque barreiras virtuais. Então a OTI vai estudar assim que o projeto estiver pronto, que deve ser o próximo passo, como será feita a segurança, é isso? Tudo isso daí. Bom, então já deu para entender o quanto que a OTI vai ser parceira aqui da casa. Basicamente vai atuar em todos os setores daqui da casa, de infraestrutura, de segurança e de tecnologia. Por isso que é a OTI, né? É tecnologia... Tecnologia infra. Ah, muito bem. A OTI está com a gente então. Bom, mas o Jaime já começou a trabalhar aqui com a OTI antes mesmo da gente anunciá-lo como o primeiro patrocinador. O que eles vieram fazer aqui? Eles retiraram todos os cabos, todas as fiações antigas, tudo da casa e que eu quero mostrar para você agora. Vamos lá. Os cabos estavam todos velhos, estragados, deteriorados. Estavam descascando já. Fazia muito tempo que não tinha uma manutenção na elétrica da casa, que é importante ter. É muito perigoso. Se deixar eles muito tempo sem fazer manutenção, até sem a troca do cabeamento, eles podem dar um curto e até pegar fogo na casa, criar um incêndio. Os cabos que tinha, tinha alguns que sim, tinham utilidades, mas outros não. Assim, alguns eu acho que fizeram alguma manutenção e os outros que tinham não tiraram, deixaram. Mas sempre que faz manutenção, tem que tirar os cabos antigos. Esses cabos, eles são destinados ao programa Green IT da Furukawa, que na verdade eles fazem uma reciclagem para não ser despejado de forma inadequada. Esse programa é justamente para isso, para fazer a reciclagem de forma correta. Hoje, em todas as vantagens, reciclagem de material, que hoje é essencial para nós. A diminuição do uso de recursos não renováveis, que a gente vai economizar isso aí. Economia de energia e recursos naturais. E proteção do meio ambiente e da saúde humana. Hoje, a Word TI, ela tem mais de 10 anos como instalador credenciado da Furukawa. Isso nos dá a condições de oferecer garantia estendida em todos os nossos serviços com os produtos da Furukawa de 25 anos. Esse cabo, ele é separado, o plástico do cobre. Esse cobre, ele é reaproveitado em outros segmentos. Ele é feito para conectores de interruptores de lâmpada, tomadas. Isso daí, ele é aproveitado, não para o cabo, em outra área, que pode ser utilizado com ele. O plástico, ele vai para outras fábricas, para poder ser feito garrafa pet, alguma coisa que se utilize com isso daí. Tudo é reaproveitado. Inclusive, com o reaproveitamento de 30 quilos do cabo, a gente economiza a condições de ter a energia de 10 casas, que não é jogada como lixo no meio ambiente. Vamos dizer, um prejuízo aí, que para se ter a decomposição dessa matéria, a gente poderia levar quase 100 anos para poder fazer isso. O que é que acontece? A Furukawa, ela faz todo o descarte correto. Isso daí vai para o Ibama, onde ele emite um selo de TI verde, onde tem um número a nível Brasil, e você consegue ter dentro da tua empresa, dentro da tua casa, o símbolo da TI verde. O que é que isso pode trazer para você? Dependendo do segmento da tua empresa, você pode ter vários descontos. Uma empresa, vamos lá dizer, de tinta, uma empresa que precise ter alguma coisa para a natureza. Em troca, ela consegue diminuir impostos, ela consegue fazer muitas coisas. Inclusive, também, receber um bônus da própria Furukawa. Vamos lá dizer, se a gente consegue enviar 500 quilos, a gente consegue dar de bonificação a esse cliente, ainda, apesar do selo, uma caixa de cabo, uns conectores, para estimular o cliente a fazer mais esse tipo de ações. Então é isso, belo trabalho da Orbiti para salvar o planeta. A casa vai ser verde também com a Orbiti, não é isso? Vai ser sustentável. Tecnológica, com a infraestrutura bem bacana, segura e sustentável. Eita, coisa boa demais. Jair, muito obrigado por tudo aí, viu meu amigo? Você falou de projeto, amanhã no próximo vídeo eu quero apresentar o projeto da casa. Você é convidado para assistir com a gente, tá certo? Fechado. Depois que o projeto estiver pronto, eu já encaminho direto para o e-mail da hoje, tá certo? Fechado. Valeu, galera. Resenha aí, deixa o seu comentário, o que você está achando do projeto. Siga a Orbiti, que está aqui também na descrição do vídeo. É muito importante apoiar as empresas que apoiam o Arroba Tardim de Casa, aliás, siga lá no Instagram. E se você também tem uma empresa, assim como a Orbiti, quer ser parceira aqui desse lugar de criação de conteúdo, vem para cá, que sempre cabe mais um. Um abraço para todo mundo. Tchau. Tchau. Tchau.